Música 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 Eita, opa, opa Música Rapaz, rapaz, essa não era para agora Fui no banco, aí a porta giratória Pipe, peguei, tirei os anéis A correntinha é por dentro Aí fui lá, apitou de novo Aí eu tirei a porta, pipi, pipi Quando eu cheguei na terceira vez Eu tirei a chave Rapaz, depois que eu vim me lembrar que eu tinha botado um prego Na sandália Inxalá O Brasil que eu quero É um Brasil com mais educação Calma a boca, velho Vai tomar no c... O que é isso? Ah, velho, eu vou meter o rolo no vídeo Uhul Uhul Perfeito Meus menino é tu doido, olha lá Meus menino é tu doido, olha lá Você não vai tomar vacina não? Ah, só Você não vai tomar uma vacina Agora só ir Acabou a tristeza? Você não vai tomar uma vacina não Você vai tomar duas Uma na bunda e uma no braço Vai ficar uns dois dias sem conseguir andar direito Onde é que é isso? Esse foi o momento melhor da minha vida Eu adorei, gente, como fizeram aqui nessa rua Cada buraco fizeram uma bandeira do Brasil Olha que loucura Achei massa Olha aí Oi, Ronaldo Ah, é? Pega aí, Ronaldo Tá se fazendo difícil, né? Ô, Ronaldo Tá aqui, ó Durita-se Dá uma olhadinha aqui Eu não quero, pega Quer sim, né? Pega aí, Ronaldo Acelera o forte delano da sua KTM Vai na sua KTM Nossa Senhora Desce, desce Se empalgue não, querida Se empalgue não, meu amor Bora Deixa a boca pra entrar mosquito Pode sentar, amor Senta Não é missa não Chama o exorcista, ó Baixou alguma coisa aqui na colega Série 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 Manhã chegou Quem? Manhã Com Hãi 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 Abusina! Abusina! Terre! 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 Vai pular! Não pula não! Pula, seu! Tá falando? Aí, ó! Dejeitar quando você pular, ó! Agora vai lavar! Mas eu vivo pela própria natureza Mas agora mais eu vivo é um gentil Mas agora mais eu vivo pro Brasil Terra adorada Em patamada da latada Salve, salve! Eu sou um irmão gentil Eu tô aqui em Carpino, olha o resultado da lei seca, olha! Ó, o agente do DETRAN, como é que ele tá? Seu guarda Deixa eu ir embora, seu guarda O senhor é de casa e não tem problema Ó, eu já botei o cinto Eu não tô bebendo Me liberem Agora, apite pra aqueles carros que tá vindo ali Tô liberado, seu guarda Tranquilidade Até mais, viu? Tchau, seu guarda Eita! Fui liberado Agora eu vou tomar uma Vai tomar uma, seu guarda! Ô Anto! Que que você tá fazendo aí? Tô plantando, ué! Tá plantando o quê? Pessoal não fala que quem planta cola, então? Tô plantando aqui, ó! Uma cerveja, ó! Uma Heinex Tô plantando aqui um Um velho barreiro Tô plantando uma escola Aqui, ó! E aqui é tudo semente, ó! Tudo semente que vou plantar ainda hoje Ó! O que ninguém sabe, ó! Esse carvão tem um segredinho, ó! Pra abrir ele Que ninguém sabe disso Mas esse fiozinho que tem aqui, ó! É um segredinho, ó! Se você pegar bem aqui, ó! Quer ver, ó! Você tem que pegar bem aqui nesse fiozinho, ó! E puxar ele aqui, ó! Tá vendo, ó! Pera aí! Se você puxar ele aqui, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Às vezes ele dá uma roscada Mas se você puxar ele aqui Pera aí! Pera aí! Que piada puta, né? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Por que que põe essa bosta? Por que que põe essa bosta? Por que que põe esse fio, hein! Então, hein! Merda! Legenda Adriana Zanotto